Os corpos de duas pessoas mortas a tiros foram encontrados na manhã dessa sexta-feira na entrada do povoado de Barra Alegre, nas proximidades da Ponte Nova ao trecho da BR-381. Tá vendo a imagem aí, ó? A polícia agora trabalha pra decifrar a dinâmica desse crime, né? Entender o que possa ter acontecido e a própria motivação. É, a polícia precisa saber do que se trata, né, Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. As vítimas deste duplo homicídio foram descobertas hoje pela manhã na estrada do povoado de Barra Alegre. Pessoas que passavam por ali chamaram a polícia quando viram os dois corpos. Por enquanto, ainda não há a identificação dessas vítimas. O que se sabe é que são dois irmãos, um de 18 anos e outro de 15. Eles, de acordo com o que foi apurado até o momento, são moradores do bairro Manuel Maia, em Coronel Fabriciano. Um deles tinha 13 perfurações provocadas por disparos de pistola na cabeça e o outro tinha oito perfurações, das quais cinco na cabeça. Tudo indica ser uma execução. A polícia militar está fazendo ainda, está registrando o boletim de ocorrência e a gente traz mais detalhes deste assunto a qualquer momento. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele. Qualquer novidade sobre esse caso, você chama aqui. Não dando tempo no Balanço Geral, né? Por favor, chama o Saulo Bernardo e vamos falar sobre isso no MG Record também, né? Então, vamos lá.